Música Dá uma puxada ai, querida, dá uma puxada ai Depois dá um macarrão, já é macarrão, deixa as pipas no chão ai Música 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 Salve, salve rapaziada do canal Machado Pipas, direto pra todo o Brasil, aqui de Engenho de Dentro Galera, no vídeo de hoje a gente vai trazer uma revelação bombástica, sabia disso macarrão? É por água hein, é um de que água hein? É meu irmão, eu acho que nem o macarrão sabe, eu acho que o PT Box também não sabe Sim mesmo não Sabe não? Olha ai, o Raí também não sabe, Raí, Raí Aquela piscadinha Raí Eita, filhão Hoje tem, hoje tem a piscadinha do Raí O Matheus também não sabe, galera é o seguinte No vídeo de hoje a gente vai trazer o segredo O segredo do Kiabo, galera Por que que ele corta geral o PT Box? Quebra fato Por que que eles levam no X? Galera aqui, pra todo o Brasil hein Hoje vai ser revelado o segredo Oi? Alguém colocou alguma coisa? Nada né? Nada Pra todo mundo também quer não saber né? Mas ele já sabe, ele já sabe Ele já sabe Galera, é o seguinte Cheguei aqui aonde é feito o peão Que corta geral Tá o brabo aqui ó O brabo tem nome E hoje Nesse vídeo A gente vai revelar então O segredo do Kiabo Por que que ele corta geral? Qual é a pipa que ele usa? Kiabo, eu posso jogar então aqui pra galera? Pode, é a vontade Galera do canal pode saber então do teu peão? Pode? Pode Então tá liberado Parreirinha, tu ouviu? Tu ouviu Tu ouviu que ele fez? Deu ok né? Ok Permissão total e completa Pra passar as medidas Galera Eu vou mudar aqui o de self E aí eu vou jogar aqui pra mesa agora Aqui Beleza? Tá aí o gabarito E eu vou pedir agora pro DJ Kiabo segurar aqui Que agora a coisa vai ser divulgada galera Em primeira mão aí Vamos lá A pipa que o Kiabo gosta de soltar galera Ela tem de central Anota aí rapaziada Anota a placa 6162 Tá batendo 62 aqui, beleza? 62 A parte de baixo da pipa Ela tem 26,5 Anota aí E a caixa central 22 Eu tô com um gabarito aqui Que ela faz 22 certinho de caixa E aí eu vou usar logo ele Tá? Pra fazer o peão do nosso puxador aqui da área Kiabo Outra coisa Central Superior e inferior Mesma calibragem 8,8 Correto Kiabo? Sim Com 48 48 ou 49? Galera é 49 com 47 49 com 47 Tocou o telefone aí O telefone aí não para É muita galera aí Querendo saber O que era o que era o que era na área lá Galera Vou cruzertar o peão E vou rodar Beleza? A gente vai fazer um teste com o peão E aí você também faz aí pra brincar Da tua área Beleza? Esse peão top Vamos lá Já marquei aqui ó O local que vai entrar a cruzeta Vamos lá rapaziada Já afinei ela Num afinador de 55 62 Afinar num Num 55 Pra ela ficar bem levinha Tá bom? Um 8,18 Top mano Tá pedindo a melhor da Bahia né Aqui ó Veio mesmo Esse daí Esse cara vai ficar maluco Vamos lá né Tomar uma água de coco e tal Pousada lá e tal Comer uns caranguejos Lá no tio Paulinho É Lá no tio Paulinho Tio Paulinho É o real É o real aí Tio Paulinho Rapaziada Tá feita A caixa tá pra frente E joga no gabarito Chega aí Pega aqui a galera Aqui ó Olha lá Rapaziada Como a caixa é 22 Esse gabarito aqui Já vim com a caixa é 22 E detalhe ó Quer um gabarito? Quer fazer o peão do quiabo? Me filma aqui ó 21 99 483 7 6 14 Valeu rapaziada Eu começo aqui por baixo Tá rodando aqui Mostra aqui que é mesmo Tá aí ó Pode ser na mesa Beleza galera? Aí ó 1 8 1 8 49 Com 47 Rabeta 26 e meio Caixa é 22 Central 62 Central 62 Beleza? Aí ó Rodou em cima Estão terminando aqui o peão galera Olha aí ó É isso aí meu irmão Peão do quiabo revelado nesse vídeo Por que que ele corta geral Ó meu irmão O cara é bravo Entendeu? Entendeu? Os homens na montanha aí ó Tudo gosta do peão do quiabo Galera tá aqui a armação Bonita né Guilherme? Maneira Tá maneiro não Esse cara vai ficar maluco Aí bonitinho Eu vou fazer o seguinte galera A gente vai dar um pause Eu vou passar cola permanente pra secar A gente vai chapar E aí eu volto com vocês Com a gente colocando esse peão aqui No alto E a gente vai ver se no alto Esse peão aqui meu irmão Realmente atende aí O quiabo do puxão Valeu galera? Meu camarada É muito puxão irmão Valeu? Aí rapaziada Agora a gente tá Na rua DJ quiabo Tá liberando a rabiola São 30 voltas de cabelinho Beleza? Olha aí ó Aí DJ Pega o tubo aí Valeu 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 Aí ó DJ quiabo DJ mateus Parreira Deixa ele Rapaziada Vai subir aí o britão Que isso quiabo Tá muito É assim mesmo? É Aí galera Então vai subir um 818 Tática pra frente O que é o que é a nossa? Top hein Aulas hein Aí rapaziada É um show de bola 30 voltas Eita ferro Show de bola Irmão Puxando retinho aí Ó 818 Rapaziada Maravilha né Tá todo o Brasil aí ó Peão do quiabo Do puxão Voltou pra rodar Olha aí ó Show de bola Esse aí vem no tiro mesmo né Aí ó Muito maneiro hein É um maneiro Bico pequenininho Olha aí rapaziada Vira rapidinho Cabelinho de anjo Show de bola Olha aí o pião aí ó Esse aí virou bico de aéreo Rapaziada que gosta dele mais durinho Pode fazer 2018 Se quiser mais mole pode fazer 1816 Olha aí ó Brabo Olha aí ó Como é que ele vem no tiro E ó Provado No puxão Medidas já foram passadas Agora é com vocês aí galera Galera que quiser fazer o pião Só pegar as medidas e fazer Valeu Um abraço aí Deixa teu like Compartilha não quebra Bota aí o Miguel E calma aí Inscreva-se no canal Vai que é quebra Calma aí Não acabou não Termina agora não Termina agora não Falta quem Tem dois legais Galera compartilha esse vídeo Tem umas pipinha lá né quebra Pela que tá puro né É não pode Se não a gente pegar vai dar uns tos aqui É um vivo aí Temos mole hein cara Da próxima vez que a gente for fazer um teste Vai dá pra ele aí Vai Miguel Filho do Rubinho aí ó Quero ver agora hein Miguel Pra fechar hein Pra fechar agora o puxão do Miguel aí ó Acordou agora Hein negócio Miguel acordou agora né Olha o Miguel aí ó Vai onde Ih caraca Eita ferro Que isso irmão Ah moleque É isso aí meu parceiro Você é brabo mesmo Olha lá Olha a dele Ai me impressionou hein Melhor que os caras hein Melhor que o Kiabo já Agora o Uriel Agora é contigo Uriel O Brasil todo aí quer ver tu puxar irmão Pô cansou hein Vai com o puto Olha o carro Olha o carro Olha o carro Ih Vai meu Vai meu Puxa 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 Aê meu parceiro É isso aí Pode fechar Ai Uriel Dá um tchau aí Dá um tchau aí Uriel Manda um tchau aí Manda se inscrever Manda se inscrever Manda se inscrever Uriel Vai lá no canal de Kiabo lá Kiabo do puxão Ah deixa Pode dar mais um tchau Agora Uriel Pede pra se inscrever aí Deixar o like Vai lá meu parceiro Se inscreve aí No canal vai No canal Deixa o like É isso aí rapaziada Valeu Kiabo Foi difícil mas nasceu Nasceu aí galera Eles vão gostar Eles vão gostar Gente de dentro Arrasta pra cima Tamo junto é nóis Tamo junto é nóis